Eu sou a finalidade Da-me-me-me, eu sou eu e sou Da-me-me-me, eu sou a finalidade Da-me-me-me, eu sou eu e sou Da-me-me-me, eu sou a finalidade Da-me-me-me, eu sou eu e sou O que é que é que eu vou conseguir? Eu sou muito capaz, eu não vou conseguir. Eu sou um grande prazer, mas eu não vou conseguir. É que eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu sou muito capaz. O que é que eu sou? O que é que eu vou conseguir? Música